Olá amigos e visitantes do Portal Pós-Info, hoje eu estou aqui não para trazer um curso, mas para expor a minha opinião e também a minha indignação contra essa grande corrupção que tomou conta da política no Brasil. Eu acredito que todos os brasileiros deveriam fazer o mesmo que eu vou fazer, expor minha opinião, expor minha indignação, porque nós precisamos dar um basta a todos esses corruptos que estão aí na política. Eu não sei quanto a vocês, porém, todo dia que eu assisto o jornal, eu percebo que a corrupção está cada vez mais entranhada no berço da política no Brasil. E o fato que me deixou mais indignado ainda é perceber que a Câmara impediu que o presidente da República fosse investigado. Eu acredito que todos os indícios aí estão apontando contra ele. E por que não ser investigado? Deveria com certeza ser investigado. E quando a gente percebe que a voz do povo, pouco ou nada, se tem a falar em dias como esse. Eu acredito que nós precisamos expor a nossa opinião, colocar o povo para pressionar esses políticos corruptos para que nós possamos ter dias melhores. E eu acredito que você também deve mandar o seu comentário, deve mandar o seu recado, principalmente para esses políticos corruptos. Qual o seu recado aí para todos esses políticos? Deixe escrito aí nos comentários que eu vou gravar um vídeo com todos os recados para que esses políticos possam ficar conhecendo o seu recadinho. E eu acredito que nós precisamos fazer algo. Nós precisamos protestar. Protestar de qualquer forma. Pode ser raspando o seu cabelo. Pode ser ficando uma semana sem assistir o jornal. Pode ser de qualquer forma. Pode ser gravando um vídeo e enviando, né? Nas redes sociais. Enviando aí em qualquer tipo de mídia. Desde que você faça algo para melhorar o Brasil e para demonstrar que você não está satisfeito com toda essa corrupção. Eu vou fazer isso. Se a corrupção não melhorar, eu vou raspar minha cabeça. Eu vou fazer um protesto. Eu vou fazer algo para que amanhã ou depois eu possa lembrar eu fiz algo para melhorar o Brasil. Então é isso aí. Você também precisa fazer alguma coisa. Mesmo que pouco, mas faça. E eu vou finalizar esse vídeo mandando o meu recado para todos os políticos. Principalmente para Dilma, Lula, Temer, Aécio e muitos outros aí. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão praticando essa corrupção no Brasil que a solução é vocês ficarem presos e com prisão perpétua. Por quê? Porque vocês fizeram algo horrível. Vocês fizeram um atentado contra a população do Brasil. E infelizmente eu não acredito mais em nenhum político no Brasil. E por esse motivo eu queria dizer a todos vocês que estão me ouvindo nesse momento que eu digo basta a tanta corrupção no Brasil. E acredito que essa é também a voz de vários outros brasileiros que muitas vezes não tem como se expressar mas que se pudesse se expressar diria a mesma frase não a corrupção. então eu fico por aqui deixando o não a corrupção contra todo tipo de corrupção que possa haver tanto no judiciário quanto no executivo e também no legislativo. Por isso vamos nos unir para levarmos esse vídeo até todos os políticos em Brasília. Ok? Eu vou ficar por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.